E aí E aí E aí E aí E aí E aí What's up people? Aqui o BIMS, diretor dos vídeos da HR Studio Estou aqui com a mãe, Safira José Esta é a volta dela No novo vídeo-clip Isto vai bombar Acho que ela vai Tem alguma coisa para dizer, Paulo? Me não entendi nem clínico Tradução de Dredito Entro de onde? Isso é isso Mas estou a entrar Vez, faz E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri